Música Os produtos da cesta básica de higiene, limpeza e material escolar podem sofrer isenção do ICMS no Acre. O projeto nesse sentido foi apresentado pelo deputado estadual Geraldo Pereira do PT e deve ser levado a apreciação nos próximos dias. A proposta do deputado Geraldo Pereira é isentar do ICMS os produtos da cesta básica, produtos de higiene, limpeza e material escolar. A ideia é baseada na medida que já foi adotada pelo governo federal de desonerar esses produtos de impostos federais. Na sessão desta quarta-feira da Assembleia Legislativa, o deputado apresentou uma indicação para o governo avaliar a proposta. Segundo ele, a isenção do imposto vai beneficiar principalmente o trabalhador de baixa renda. O dinheiro de pobre não fica no bolso do pobre, ele vai todo para a circulação. Se ele deixa de pagar o imposto na cesta básica, ele vai gastar esse dinheiro com roupas, calçados, com lazer e tudo isso tem imposto. Ou seja, esse imposto vai lá na frente acontecer. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, é uma das principais fontes de arrecadação do governo. Retirar esse imposto dos produtos da cesta básica, de higiene, limpeza e do material escolar pode comprometer a arrecadação estadual. Por ser uma matéria de caráter tributário, ela só pode ser apresentada na Assembleia se for enviada à casa como um projeto de lei do Executivo. Por isso, a indicação do deputado será analisada pelo governo e poderá voltar a ser discutida na Assembleia já na forma de um projeto de lei. O Estado já tem vários estudos, com certeza deverá ser encaminhado à Secretaria de Fazenda para fazer o estudo de impacto na arrecadação. Legenda Adriana Zanotto